Ainda hoje me peguei com lágrima nos olhos Emocionei, passou um filme na minha mente Aquela cena triste que presenciei foi muito forte Noite sinistra, aconteceu tudo tão de repente E o pior é que tiraram a vida do menor Os bruxos ganharam a mata estourando a parte alta Em tempo de reação, o menor caiu só Moleque doido, tu tá fazendo uma falta Acertaram até morador que não tinha nada a ver Depois veio falando que foi troca de tiro E a sociedade não entende a nossa revolta E o motivo por que nós vira bandido Por favor deixa eu falar Nós sofremos no dia a dia na comunidade Desde pequeno aprendendo daquele jeito Aí vem esse safado esculachando geral Alimentando o ódio que tenho aqui no peito Mas uma vida é uma vida, olha só vou te dizer Eu sei que aí do céu tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passar, nunca vamos te esquecer Que saudade, que saudade, que saudade de você Uma vida é uma vida, olha só vou te dizer Eu sei que aí do céu tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passar, nunca vamos te esquecer Que saudade, que saudade, que saudade de você Ainda hoje me peguei com lágrimas nos olhos Eu emocionei, passou um filme na minha mente Aquela cena triste que presenciei foi muito forte Noite sinistra aconteceu, então de repente E o pior é que tiraram a vida do menor Os trúcios ganharam a mata e tornam a parte alta Em tempo de reação, o menor caiu só Moleque doido, tá fazendo uma falta Acertaram até morador, que não tinha nada a ver Depois vem falando que me canta de tiro E a sociedade não entende da nossa reforma E o motivo que nós vira bandido Por favor, deixa eu falar Nós sofre no dia a dia na comunidade Desde pequeno aprendendo daquele jeito Aí vem esse safado, esculachando geral Alimentando o ódio que tenho aqui no peito Mas uma vida é uma vida, olha só vou te dizer Eu sei que aí do céu tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passar, nunca vamos te esquecer Que saudade, que saudade, que saudade de você Uma vida é uma vida, olha só vou te dizer Eu sei que aí do céu tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passar, nunca vamos te esquecer Que saudade, que saudade, que saudade de você E se eu é o Anderson Sábio Fica funk.net Pega a vida